O Ciclo de Vida de Uma Mandrake O Nascimento Senhora Sueli, aqui está a sua filha. Ela está prontinha para você e já está levando para casa. Meus parabéns, ela é muito linda. Ai, doutora, muito obrigada. Na verdade, ela é uma princesa. Bebê Ai, que coisa mais linda dormindo. Parece uma princesa. A mamãe precisa levar você para comprar umas roupinhas. As roupinhas que estão em casa já estão todas apertadas para você, meu amor. Vamos acordar, vamos? Vamos, Marina. Levanta. Coisa linda da mamãe. Amiga, quanto tempo. Desde a época da escola a gente não se via mais. Nossa, seu bebê é muito lindo. Eu só vi seu bebê nas fotos, mas está muito grande. Está a sua cara, linda igual você. Ah, obrigada. E você? Você continua sendo a menina mais fofa ainda da escola. Quer dizer, você não está mais estudando, mas ainda continua muito linda. E claro, a sua bebezinha também é muito fofa. Olha o olhar dela, parece você quando era criança, né? Ai, para. Não precisa falar assim. Na verdade, eu vou estar investindo tanto na minha filha para ela ser uma grande bailarina. Uma coisa que eu nunca fui porque os meus pais não teve condições para estar investindo. Mas eu guardei todos os meus investimentos para poder fazer a minha filha ser uma bela de uma bailarina. E eu creio ainda que ela vai ser bem reconhecida. Ah, pois é. Bom, é isso aí, né? O meu filho, eu ainda não sei qual é o investimento que eu vou estar dando para ele. Mas eu vou deixar ele ser livre e escolher o que ele quiser ser quando crescer, né? Bom, eu vou investir nele para ele ter assim, sei lá, sabe? Se ele quiser ser um DJ, se ele quiser ser alguma coisa assim desse tipo, sabe? Ué, amiga, para que ficar assustada? Não, imagina, amiga. É, na verdade é que eu não consigo nem imaginar a Marina sendo DJ. Na verdade, o meu sonho sempre foi ter uma filha bailarina. E claro, eu vou estar fazendo esse investimento nela. Ah, então tá. Deixa eu ir nessa porque eu preciso estar levando o João ainda no dentista, tá bom, amiga? Tchau, até a próxima, tá bom? Tudo bem, amiga. Eu fiquei muito feliz em te ver novamente. Espero que a gente vamos se ver mais vezes ainda. Tchauzinho. Bom dia, senhora. Você já foi atendida? Não, não. Eu ainda não fui atendida. Na verdade, eu estava conversando ali com uma amiga minha. Mas eu queria ver alguns vestidinhos de princesa, sabe? Nesse estilo assim, para minha bebê. Olha, senhora, eu acho que você não vai conseguir estar encontrando esse tipo de roupa aqui nessa loja. Essa loja acabou de inaugurar, mas na verdade é mais um estilo diferente para os bebezinhos. Mas eu acho que todos os looks que estão aqui nessa loja vai ficar muito fofo na sua bebezinha. A senhora não quer estar provando algum look? Eu posso estar pegando o número dela. Não, não, imagina. Minha filha não vai ficar usando esses looks assim. Parece meio mandrake. Eu nunca quero que a minha filha use roupa desse jeito. Não é um preconceito. Mas a minha filha, não. Eu não aceito a minha filha ficar usando o look de mandrake. Senhora, ela ficou muito linda com esse óculos mandrake. O que a senhora acha de você estar levando? Está na promoção. Está com 50% de desconto. Não, ela não vai levar esse óculos. Eu não aceito a minha filha usar óculos dessa forma. Por favor, senhora, por favor, tira dela. Porque eu não quero nem relar nesse óculos. E não adianta você chorar, Marina. Você não vai usar esse tipo de óculos. Por favor, não comece, Marina. Vamos logo para casa. Você não vai ficar usando óculos dessa forma. Criança. Uhul! Marina, minha filha. Eu já não falei para você parar de ficar andando de skate dentro de casa. Eu já até falei para você jogar fora isso, esse presente da sua avó. Joga isso fora, Marina. E também desliga esse som que eu não estou aguentando mais esse barulho. Marina, está escutando o que eu estou falando? Você tem aula de balé. Então, faz favor de você se arrumar, Marina. Tá bom, mamãe. Fica de boa. Eu já estou indo. Eu só estava tentando fazer algumas manobras. Mas tudo bem, tá? Eu já vou, já vou. Para de falar desse jeito, minha filha. Essa maneira de você falar, esse comportamento está totalmente errado. Não é a maneira que a mamãe te ensinou, minha filha. Se troca logo que eu estou te esperando lá embaixo. Ai, eu nem sei. Eu nem gosto de balé. E eu sou obrigada a ir para balé. Ai, eu não vou para balé, não. Quer saber? Eu vou. Mas eu vou do meu jeito. Do jeito que eu quiser. Eu vou colocar o look que eu comprei. Na verdade, a minha avó comprou para mim. Eu amei esse look. Ele é muito lindo. E olha só como eu fiquei muito linda. Ai, eu vou fazer outra manobra antes de ir para a aula. Uau! Já estou ficando quase boa. Deixa eu pegar essa bolsa aqui, né? E deixa eu ir logo antes que minha mãe fique me chamando. Onde você pensa que vai com essa roupa, Marina? Faça o favor de você voltar para o seu quarto e você trocar essa roupa. Você vai com a roupa que eu comprei para você, Marina. A roupa de balé. Não essa roupa. Anda, loco. Tira essa roupa horrorosa que a sua avó te deu. Poxa, mãe. Por que você é tão chata desse jeito? Eu queria tanto ir com essa roupa. Essa roupa é muito linda. Eu nem gosto dessa roupa de balé. Tudo bem, mas eu vou fazer o seu gosto mesmo. Ai, que linda que você está, minha princesa. Marina, você está muito linda. Olha, senhora Sueli. A senhora precisa ajudar a Marina. A Marina está tendo um comportamento estranho nas aulas. Ela está fazendo algumas danças malucas. E, na verdade, não tem nada a ver com o que eu ensino aqui. Então, a senhora poderia estar conversando com ela? Porque em breve estaremos aí uma grande apresentação daqui a um tempo. Então, a gente precisamos ganhar esse troféu. Se a senhora puder estar conversando com ela, eu agradeço, senhora Marina. Adolescente. E agora eu apresento a vocês Marina. Ué, cadê a Marina? Marina, pode entrar. Boa apresentação, Marina. Adulta. E, mãe, que griteiro é esse aí, hein? Eu, hein? Oh, minha filha, que a mãe está fazendo um ovo para você comer antes do trabalho. Não, mãe, eu não quero nada não, tá? Eu estou indo para o trabalho. Um bom dia para a senhora. Tchau. Esse bolo eu vou levar para a Marina. Hoje é aniversário dela. Olha, tipo assim, eu escolheria o roxo. Eu acho ele com essa carinha bem legal. E esse verde também está bem bacana. Eu acho que ficaria com um estilo bem legal. Se você colocasse um shorts ou uma calça, assim, no estilo meio rasgado, sabe? E aí vai ficar bem bacana o seu look. O que você acha? Qual você vai estar levando? Olha, filha, eu trouxe um bolo para comemorar o seu aniversário, filha. Eu não esqueci. E eu também quero pedir desculpa para você por eu não ter aceitado esse estilo. Eu não sabia que era tão importante assim para você. Me desculpa, minha filha. Não fique com o ressentimento da sua mãe. Mãe, relaxa. Fica de boa. O importante é que por fora é um estilo e por dentro é o meu caráter. E isso nunca vai ser mudado em estilo nenhum. Velhinha, olha, criança, tipo assim, quando eu era da idade de vocês, eu gostava muito desse estilo de mandrake. Agora, se vocês quiserem, né, que eu ensino a vocês como ser um mandrake, é só vocês virem aqui na casa da vovó que, claro, eu vou mostrar para vocês tudinho, tá bom? Mas fique em segredo, porque senão o pai e a mamãe de vocês não vão gostar muito e aí eles vão brigar comigo, tá? Mas não esquenta que vai ficar um segredo entre vó e netos, tá bom? Que legal, vó. É claro que eu vou querer que a senhora me ensina como ser mandrake. Imagina eu chegando na escola de mandrake, vovó, vai ser muito legal. É só vocês virem na casa da vovó que eu vou ensinar como ser mandrakes muito legais. Perfeito! 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 E aí